NL do Carmo de Souza, de 24 anos, e Fernando Duarte, de 28, são acusados de sequestrar e manter em cárcere privado um empresário da cidade. A polícia chegou até os suspeitos depois deles comprarem vários eletroeletrônicos, o que levantou suspeitas. Nós passamos a fazer diligências na cidade com o intuito de localizar essa pessoa que teria feito essa compra. Passei em várias lojas e algumas dessas lojas me falaram que ele já teria feito compras lá. Compra até de um valor razoável, ele fazia compra em torno de mil, dois mil reais em cada loja. Um policial militar também teve a informação que ele teria comprado duas bicicletas em uma loja ali da D. Pedro e que essas duas bicicletas teriam colocado em cima de uma caminhoneta, uma caminhoneta S10 de cor azul. Aí depois dessas informações, eu acreditei que essa caminhoneta ainda poderia estar no nosso município. Aí fui nos hotéis. Já ali no hotel próximo à rodoviária, eu localizei a caminhoneta e perguntei para a recepcionista. Ela me falou o quarto que o rapaz que tinha chegado a caminhoneta estava hospedado. Depois de abordados, uma equipe da polícia civil localizou a vítima em um hotel, amarrada no banheiro, com uma mulher vigiando, armada. Ela foi dominada e presa. Os policiais apreenderam com os dois vários objetos adquiridos com o cartão do empresário. O suspeito é conhecido na cidade de Ouro Preto por doceiro. A polícia informou que a vítima estava amarrada desde o dia 19.